Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Lula livre em 2021. É possível? Sim, é perfeitamente possível e eu vou explicar porquê. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na representação dele para toda a audiência do YouTube. E você que prefere assistir o vídeo até o final para se certificar do like, assiste até o final e se achar que ele merece um like eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, eu vou apresentar alguns informes aqui que são importantes, alguns esclarecimentos. Primeiro, por que eu não tenho gravado vídeos nos últimos dias? Para quem já conhece o canal, já percebeu que eu não estou em casa, eu estou passando as férias na casa dos meus sogros, aqui no sul de Minas Gerais e nos últimos dias eu tive que fechar o ano letivo de várias turmas. Eu trabalho em dois órgãos públicos, então muitas turmas para fechar no ano atípico, que foi esse de 2020, por uma série de programas que nós já sabemos. Então eu tive muita dificuldade aí para ter que lidar com o meu trabalho e não tive tempo para produzir vídeos. Então, estou produzindo hoje e espero produzir nos próximos dias. De qualquer forma, eu precisava fazer esse vídeo na marra para fechar o ano em grande estilo. E nós estamos entrando no processo de profissionalização do canal. E a profissionalização está baseada em dois pilares. A organização, no que concerne a dias e horários de vídeos, as temáticas que serão apresentadas, etc. E a estruturação que passa pela qualidade da imagem, pela resolução da câmera, pela edição, pela produção do vídeo. E aí eu já estou tomando algumas providências. Acredito que até março eu vou estar com uma câmera profissional excelente. E nesse ínterim, nesse processo de transição para a profissionalização do canal de agora até março, eu vou estar usando a câmera desse celular novo aqui. O celular é novo, tanto que nem foi configurado. O Led Zeppelin vai sair ao contrário, porque eu não tive nem tempo de configurar. Tive que baixar o aplicativo para poder resolver isso. Não deu tempo. Então, eu vou pedir desculpas a vocês, que a câmera vai ficar ao contrário. Mas é mais importante a informação do que o logotipo do Led Zeppelin ficar correto. Penso assim, é melhor fazer o vídeo, ainda que a câmera não esteja configurada, do que deixar de fazer. Então, nesse processo de transição, eu vou usar a câmera nova, do celular novo, tá certo? Que é uma resolução muito melhor do que a da câmera anterior. Quer dizer, já existiu um avanço, né? Já aconteceu uma evolução, quer queira ou quer não. Mas a câmera profissional está chegando aí até março de 2021. Bem, vamos entrar no assunto, né? Todos sabem que o ex-presidente Lula passa por um processo de dissabores dentro da seara jurídica desde 2015, início de 2016, o que acabou culminando com a sua prisão, né? E eu cansei de falar aqui, independentemente das críticas na seara política que eu tenho em relação ao PT e ao Lula, eu sempre falei que na seara jurídica, o processo que o Lula está passando em relação às ações, e uma delas em que ele foi até condenado já em terceira instância, né? Que nós chamamos da instância do STJ, né? Eu vejo como um processo injusto, né? Os processos dos quais o Lula foi julgado, eles foram desenvolvidos de maneira injusta, com clara e vidente suspeição do juiz, no caso, Sérgio Moro. E eu vou apresentar aqui pra vocês os processos dos quais o Lula já foi absolvido, tá? Eu tenho uma lista aqui, vou ler pra vocês, e em seguida eu vou falar da suspeição do Moro e no que essa suspeição pode, em definitivo, anular as sentenças que já foram proferidas contra Lula, tá certo? Mas eu vou explicar isso no final do vídeo, portanto, fique até o final, tá certo? Então vamos lá, vou passar agora a lista dos processos em que o Lula já foi inocentado. Caso Quadrilhão, ele está na 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, Lula absolvido sumariamente em definitivo. Caso Quadrilhão 2, também está na 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, Lula também absolvido em definitivo. Caso de obstrução da justiça, que está lotado na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, que envolve as delações de Delcídio do Amaral. Essas delações foram colocadas sem efeito. E Lula, por consequência, foi absolvido transitado em julgado. Caso Frei Chico, irmão do Lula, que está lotado na 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Nesse processo, houve rejeição de denúncia confirmada pelo Colegiado de 2ª Instância do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Caso Invasão do Triplex do Guarujá, está lotado na 6ª Vara Federal Criminal de Santos. A denúncia, já no seu início, foi rejeitada. Caso Janus I, que está lotado na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. Processo trancado por inépcia da inicial. Ou seja, nem foi apreciado mérito. Na verdade, a inépcia está relacionada à denúncia. E foi uma decisão unânime do TRF da 1ª Região. E para fechar os processos em que o Lula já foi absolvido, tem o processo do caso Tausdão, que está lotado na 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Esse inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público Federal. Então, eu fiz aqui uma listagem dos processos em que o Lula já foi absolvido. Foram sete processos em que ele foi absolvido nos últimos meses. Agora, chegando ao mérito principal do vídeo, que é a suspeição de Sérgio Moro, cabe colocar algumas situações aqui. No caso do Triplex do Guarujá, a suspeição de Sérgio Moro será declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Está certo? O STF vai evocar a suspeição do magistrado por vício da instrução criminal. A instrução é o conjunto probatório e a maneira como foi manipulado, junto à hermenêutica do processo, pelo juiz em questão, no caso Sérgio Moro. Então, essa suspeição, tudo leva a crer que será aprovada pela maioria do STF. O que isso significa? É que Sérgio Moro vai ser declarado como juiz suspeito. E em suspeição, as suas decisões são anuladas automaticamente. Para você ficar bem claro na tecnicidade jurídica. A tecnicidade tem que ser apresentada de maneira clara, para que você possa entender. No caso do sítio de Atibaia, Lula foi condenado, já em segunda instância, foi condenado no juízo monocrático, pela juíza Gabriela Hard, pupila de Sérgio Moro, naquele caso lá, em que ela copiou e colou vários trechos do processo, inclusive da decisão dela. E, além da sentença monocrática de Gabriela Hard, houve também a decisão do colegiado do TRF, da quarta região, que condenou o ex-presidente. Tudo é consequência da instrução manipulada por Sérgio Moro. Então, mesmo que a decisão tenha sido da juíza Gabriela Hard, quem iniciou o processo foi o Sérgio Moro, que vai entrar em suspeição pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, por consequência, tanto a decisão dela, em primeira instância, quanto a decisão do colegiado de desembargadores, em segunda instância, serão anulados. Está ficando claro? No caso do triplex do Guarujá, é quase que certo que o STF vai tornar Sérgio Moro suspeito. E isso tem uma certa influência de Bolsonaro. Primeiro que ele quer execrar em praça pública o seu desafeto, já que Sérgio Moro é um concorrente no campo da direita para as eleições de 2022. Por outro lado, também, ele, na minha opinião, através de uma análise equivocada, acha que o melhor adversário dele para 2022 é Lula. Então, ele quer muito que o Cássio Nunes, indicado por ele, que é um ministro técnico, assim como Gilmar Mendes, assim como Rosa Weber, são ministros mais técnicos. Então, sabendo desse perfil, ele já colocou o Cássio Nunes, porque sabe que o Cássio Nunes não é um ministro ideológico. Como queria a sua militância, que fosse indicado um ministro terrivelmente evangélico, um ministro que estivesse em consonância com o olavismo cultural. Mas não, ele não escolheu nenhum ministro olavista, tampouco terrivelmente evangélico. Ele escolheu um ministro terrivelmente técnico. E na tecnicidade jurídica, da hermenêutica, daquilo que é analisado, o Cássio Nunes vai ver que o Sérgio Moro agiu em um claro e evidente suspeição. E não só o voto dele, mas de pelo menos outros seis ministros, dará como referendada a suspeição de Sérgio Moro nos processos de Lula e, por consequência, todas as sentenças serão anuladas. Isso significa dizer que o mérito foi anulado? Não. Volta tudo ao estágio inicial. Pode ser aberto os novos processos, tanto do Triplexo do Guarujá, quanto do sítio de Atibaia, quanto do Instituto Lula. Todos esses processos terão as suas sentenças anuladas. No caso do Instituto Lula, acho que ainda não teve sentença proferida, mas tendo, nos próximos meses será anulada também. Então, todas as sentenças serão anuladas e o mérito não é anulado. Lula pode ser processado novamente, mas aí volta tudo ao estágio inicial. Tem que ter denúncia do Ministério Público, aí vai ser aberto o processo novamente, todas as movimentações, a análise da instrução criminal, até a posterior sentença. Aí tem sentença de primeira instância, juízo monocrático, depois vai pra segunda instância, no Colegiado de Desembargadores, que é o chamado tribunal, e aí no tribunal de justiça pode-se ter a sentença ou não. Até aí o processo que vai se recomeçar, vai demorar mais cinco ou seis anos, o Lula vai passar dos oitenta anos e não vai ser condenado, se for condenado novamente. Porque se esses processos forem analisados à luz da justiça, com a tecnicidade exigida para a hermenêutica, você pode ter certeza que o Lula não vai ser condenado, como foi injustamente nos processos que foram aqui citados. Então, uma dúvida que as pessoas têm muito. Mas, professor Rico, você como operador do direito, me passa a seguinte informação. No caso do triplex do Guarujá, a sentença foi proferida por Sérgio Moro. A sentença vai ser anulada e por consequência, tanto a decisão do Colegiado de Desembargadores do TRF, da quarta região, que inclusive aumentou a dosimetria da pena, quanto a decisão do SPJ, serão anuladas também. Claro, as sentenças serão anuladas. Aí volta ao estágio inicial e aí oferecendo nova denúncia pelo Ministério Público, o Lula vai ser processado novamente e aí se demora esse tempo todo, mas acredito que dessa vez por um juiz que não seja suspeito, assim esperamos. E no caso do sítio de Atibaia, em que a sentença foi proferida por Gabriela Hardt e não por Sérgio Moro. A sentença também é anulada porque Sérgio Moro não proferiu a sentença, já que já estava na condição de ministro da Justiça, mas ele participou do início do processo. Ele movimentou o processo, ele participou da instrução criminal e de todas as manipulações espúrias que viciaram essa instrução. Então, quer queira ou quer não, mesmo que ele não tenha proferido a sentença, ele foi o juiz que movimentou a maior parte do processo. Então, a sentença se torna viciada por causa disso, porque a suspeição não atinge só o juiz que sentencia, ela atinge também o juiz que manipula o processo desde o seu início, que foi o caso do Sérgio Moro. Então, mesmo que a sentença tenha sido proferida por Gabriela Hart monocraticamente, na primeira instância, ainda que a sentença tenha sido proferida por ela, Moro movimentou o processo, a maior parte do processo foi movimentada por ele, a instrução criminal foi viciada por ele, então, mesmo que a sentença não tenha sido proferida por ele, ele entrando em suspeição, a sentença da Gabriela Hart foi uma consequência de todas as movimentações e toda a hermenêutica que foi apresentada pelo Sérgio Moro. Então, quer queira ou quer não, esse processo foi viciado também. Então, também, as sentenças do sítio de Atibaia, tanto de primeira quanto de segunda instância, também serão anuladas e também volta ao estágio inicial, apresentar denúncia, todo o processo de novo de análise da instrução, até ter uma sentença lá na frente, em primeira instância, em segunda instância, e acredito que num juiz sério, com certeza Lula não será condenado pela falta de materialidade na apresentação, não só das acusações, como também na própria análise fática, ou seja, se Lula foi culpado ou não. A decisão do caso do triplex do Guarujá pelo STF, no caso, efetuando-se a suspeição de Moro, irá servir de referência para a anulação de todos os outros processos que tiveram participação integral ou parcial de Moro. Ele não precisa ser o juiz sentenciador, mesmo nos processos em que ele teve participação parcial, como no caso do sítio de Atibaia, e também no início do processo do Instituto Lula, que ele teve uma participação ainda tímida, mas indireta, mesmo nesses processos nos quais ele não foi sentenciador, por ter participado do processo de instrução, esses processos também entram em suspeição e suas sentenças são consequentemente anuladas. Ok, gente? Então não precisa ser uma participação integral, ser o juiz que movimentou, participou por todo o processo, até a sentença não. Bastou ele ter participado de algumas movimentações para ter viciado o processo e por consequência, por ser um juiz suspeito, legitimar a anulação da sentença, mesmo tendo sobre proferida por outro juiz. Ficou claro, gente, isso? Tá? Então todos os processos voltam à fase de denúncia e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, depois eu vou fazer um vídeo em condições melhores, dá pra cair um pé d'água aqui agora, né? Tô só esperando a chopeira liberar aqui pra começar a comemorar lá já o Réveillon e eu quero desejar a vocês, inscritos do canal e também a você que tá chegando agora, que tá prestigiando o vídeo sem ser inscrito ainda, um feliz 2021 e que, quem sabe, possamos ver um ano muito melhor do que esse desastre que foi o ano de 2020 e que possamos ver um pouco mais de justiça no ano que vem, um pouco mais de bom senso e de humanidade das pessoas que é fundamental, ok, gente? Deus abençoe a todos, avisando que o vídeo de perguntas e respostas que eu coloquei lá no campo comunidade pra vocês apresentarem perguntas pra mim, esse vídeo vai ser produzido já no iniciozinho aí da semana que vem, talvez seja o primeiro vídeo de janeiro, o primeiro vídeo de 2021 do canal, eu preferi fazer esse vídeo do Lula que eu acho que é uma utilidade pública maior, então coloquei esse vídeo à frente e é o vídeo que encerra a nossa trajetória em 2020 e que comemora oficialmente os quatro anos de canal Professor Rico Guimarães chegando aos seus 60 mil inscritos e quem sabe em 2021 a tão sonhada a placa dos 100 mil inscritos mas aí eu tenho que contar com vocês ajudando a disseminar o meu trabalho. Um abraço a todos, fiquem com Deus, espalhem pra geral essa notícia em que Lula pode ser definitivamente livre em 2021 e está já referendado em consonância com a lei pra ser candidato ao que ele quiser, não só a presidente mas a senadora, deputado, ao que ele puder já em 2022. Um abraço a todos. tchau, tchau. Obrigado.